Música Enxergamos cores e formas, escutamos sons, sentimos o cheiro de aromas e o gosto das substâncias dos alimentos que colocamos na boca. Percebemos também toques, vibrações e pressões, que é o nosso sentido do tato. Além disso, podemos também imaginar essas sensações, ou seja, tudo isso pode ocorrer no campo conceitual, nos nossos pensamentos, baseado nas nossas vivências prévias, que ficam ali armazenadas na nossa memória. Assim, ao pensarmos nas coisas, nos objetos, como um morango, por exemplo, podemos lembrar do seu cheiro ou imaginarmos em nossa mente algum morango bem vermelho. Agora, imagine sentirmos o cheiro do barulho, ou o sabor da cor azul, ou mesmo a cor do pensamento, a temperatura do som, e assim por diante. Parece inimaginável, não é verdade? Mas isso acontece com algumas pessoas. Estamos lendo a palavra sinestesia na apresentação dessa tela, e ela está escrita em branco, porque eu coloquei em branco. Agora, quando eu imagino essa palavra na minha mente, enxergo a palavra assim, toda colorida. E essa é a minha sinestesia. Eu enxergo as letras e os números coloridos, quando eu imagino eles, quando eu penso neles. Em geral, eles têm sempre as mesmas cores, as letras têm sempre as mesmas cores. Por exemplo, todos os S que eu imagino são vermelhos. E acredite, tenho que fazer um certo esforço para imaginar um S de outra cor. Então, o que é sinestesia? A sinestesia é uma experiência sensorial incomum, e consiste em ter uma experiência consciente, induzida por alguma situação particular, que surge associada a alguma outra sensação sensorial qualquer, que normalmente é comum à maioria das pessoas. Em outras palavras, é uma espécie de confusão sensorial, onde o estímulo de um sentido causa a manifestação de outro. As causas da sinestesia não são conhecidas. Mas raramente prejudicam o dia a dia dessas pessoas que a possuem. A sinestesia é composta por dois componentes interrelacionados, que chamamos de fator indutor e de fator concorrente, que indicam, respectivamente, o evento que induz alguma sensação típica e o evento que ocorre paralelamente a essa situação típica, por isso concorrente. Vamos entender isso com um exemplo. Vamos imaginar o seguinte. Então, está lá. Um bebezinho, ao chorar, gera determinada vibração do ar. Essas vibrações, essas ondas sonoras, são captadas pelos nossos ouvidos e processadas, gerando impulsos nervosos que, quando chegam ao nosso cérebro, são interpretados como som. Que é o nosso sentido da audição? Agora imagine alguém, ao escutar o chorinho do nenê, descrever este som como sendo uma desagradável cor amarela. Imaginou uma coisa dessa? Sim, isso está relatado na literatura científica. Pensando na relação entre estímulo indutor e estímulo concorrente, temos uma clara exemplificação disso aí. Pois o som, que é um estímulo mecânico, induz a percepção de cor nessa pessoa, um estilo de natureza visual. Como falei há pouco, a sinestesia é composta por esses dois componentes, que se relacionam entre si, o indutor e o concorrente. Onde o indutor leva uma sensação típica em todos. Ou seja, o choro do nenê é um som. E as pessoas percebem assim. Mas leva o sinesteta a ter também outra percepção, que é o evento que chamamos de concorrente a essa situação típica. No caso, a percepção de um tom amarelo desagradável, nesse indivíduo específico que nós estamos relatando aqui. Para quem não sente essa sinestesia especificamente, é até complicado imaginar isso, né? Mas para essa pessoa, ao ouvir o nenê chorar, de repente seria mais ou menos como pôr um óculos de lentes amarelas, que tem um tom que gera desconforto. Para a vasta maioria das pessoas sinestetas, a sinestesia é unidirecional. O que isso quer dizer? Bom, imagine aí esse exemplo novamente do nenê e da cor amarela desagradável. Então, nós temos sons e cores. Então, se sons induzem a experiência de cores, que é o nosso exemplo, as cores, normalmente, não induzirão ao contrário. Ou seja, não induzirão a experiência de sons, dando esse caráter unidirecional. A sinestesia, na maior parte das vezes. Existem dois tipos de sinestesia, a de percepção e a conceitual. Na sinestesia de percepção, o evento concorrente é causado por um estímulo sensorial em particular. Enquanto que na sinestesia conceitual, o pensamento sobre algumas coisas induz o evento concorrente. Ou seja, ao se pensar sobre certos conceitos, como números e letras, há o surgimento dos eventos concorrentes. Esses tipos de sinestesia acontecem sem alteração da consciência pelo uso de substâncias alucinógenas. Não é a discussão desse vídeo esse assunto. Mas, as experiências psicodélicas podem ser bem sinestésicas. Classificamos esse tipo de sinestesia, que depende de drogas para acontecer, como sinestesia farmacológica. O que depende do indivíduo consumir coisas como LSD, a mescalina, a ayahuasca. E, de repente, a pessoa nem é um sinesteta verdadeiro. Mas, sob o efeito de alguma droga alucinógena, tem experiências sinestésicas, que vai desaparecer quando a pessoa não estiver mais sobre o efeito da droga. Não há muito entendimento sobre como a sinestesia se manifesta. Entretanto, existe uma explicação razoável do fenômeno proposto por dois cientistas. Um chamado Peter Grossenbacher e o outro Christopher Lovelace. Baseado no que se sabe sobre o cérebro. Temos que considerar o seguinte. Há a via neural do indutor e a do concorrente. A via do indutor será estimulada pela presença de um estímulo sensorial, como a luz, o som ou o cheiro. Bem como pode ser estimulada também pelo pensamento sobre algo. Tanto em uma via quanto na outra, as estruturas que as compõem se comunicam entre si e têm relações hierárquicas entre elas. Ou seja, uma estrutura está subordinada à outra. Ambas as vias, a do indutor e a do concorrente, converge para uma estrutura hierarquicamente dominante, representada ali pelo retângulo amarelo. O que permite a integração de diversas informações sensoriais e conceituais. Agora, em algum ponto das vias, as informações devem se tornar conscientes. Afinal, a sinestesia é uma experiência consciente. Usando o nosso esquema, digamos que a consciência das informações ocorre ali, nesses locais apontados. Só que é o seguinte, em uma pessoa com sinestesia, por uma razão desconhecida, há provavelmente estimulação horizontal, antes do ponto convergente. Portanto, a percepção de um estímulo leva à percepção de outro completamente sem nexo e fora do contexto que o indivíduo está inserido. Vamos ver um possível exemplo. Essa elipse azulada é uma área ligada à audição, e essa verde é uma área ligada à visão. Há uma via neural que vai do ouvido para a área da audição, e há uma via que vai dos olhos para a área visual. Aquela pessoa que usei de exemplo, quando ela escuta o choro do seu nenê, há a percepção concorrente de uma sensação visual, no caso, o amarelo desagradável. Assim, se a explicação proposta por Peter Grossenbacher e Christopher Lovelace estiver correta, em algum momento do processamento auditivo, há a estimulação da via visual, levando à percepção do amarelo desagradável. É como se o som fosse, de certa forma, vamos dizer assim, processado pelo local de percepção visual. É uma confusão de sentidos, uma confusão entre audição e visão. E um ponto específico da visão, é porque é a percepção de uma cor e num tom desagradável, um tom desagradável de amarelo. Um sinesteta bem famoso é nada mais nada menos do que o Ed Van Halen, o fundador da banda fantástica Van Halen. Os tons musicais eram coloridos para ele. O tom musical que ele considerava ideal era o tom marrom, brown sound. Assim, ficamos então com as sensacionais notas musicais marrons sinestésicas de Ed Van Halen. E aí 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 E aí